Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vez falando sobre Santa Cruz e saiu os adversários do Santa Cruz na Série D, pessoal. Enfim, saiu a tabela da Série D e os adversários do Santa Cruz, a tabela da CBF, vamos mostrar também, essa aqui é a tabela oficial da CBF, certo? E vamos mostrar também cotas que o Santa Cruz vai receber, todos os confrontos, né? E cotas que o Santa Cruz vai receber na Série D. Mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 12 mil inscritos. Muita gente assiste os vídeos aqui no canal e não se inscreve. Se inscreve aí, pessoal, pra ajudar o projeto a continuar, pra aumentar o número e alcançar mais pessoas, alcançar mais tricolores, né? A gente tá trazendo vídeos aqui todos os dias, então dá a moral, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto, vamos que vamos. Começando aqui, né? Saiu os adversários do Santa Cruz. A nossa página no Instagram foi a primeira página, assim, que fala do Santa Cruz, que trouxe a tabela completa, pô, assim, os confrontos completos. Só que foi um trabalho do Lion, né, que fez essa arte aqui rapidão e ficou massa. O primeiro adversário do Santa Cruz, Iguatu do Ceará, em casa. O Santa Cruz treia em casa contra o Iguatu do Ceará. Aí vai jogar fora de casa contra o Potiguá de Mossoró. Depois, joga em casa contra o Campinense, na terceira rodada. Joga fora de casa contra o Nacional de Patos. Joga em casa novamente contra o Souza. Aí joga em casa de novo contra o Pacajus do Ceará. E a sétima rodada é contra o Globo, de Rio Grande do Norte também. Aí a sequência dos jogos de volta é invertida, né? A gente vai pegar o Souza fora. Vai pegar o Globo em casa. Aí depois vai jogar fora contra o Pacajus. Aí vai jogar fora de novo contra o Souza. Aí vai jogar em casa contra o Nacional de Patos. Vai jogar fora contra o Campinense. Vai jogar em casa contra o Potiguá de Mossoró. E vai jogar fora contra o Iguatu. Aqui está a tabela da CBF, né? A gente está no grupo A3. E aqui está o nosso adversário, né? Aqui é para a gente ver a tabela da CBF mesmo, né, pessoal? Aqui. Nacional da Paraíba, Potiguá de Mossoró, Globo do Rio Grande do Norte, Souza da Paraíba, o Santa Cruz, o Iguatu do Ceará, o Pacajus do Ceará e o Campinense da Paraíba. Isso aqui é a tabela da Série D mesmo. E tem os outros grupos aqui. A última divisão trouxe aqui, né? Essa aqui é uma página que cobre a Série D. Eles cobrem, não só a Série D, mas vários campeonatos. E aqui eles trouxeram a tabela completa, né, pessoal? Todos os grupos, né? O grupo aqui, quatro, a gente pode cruzar de novo com o Retro. Porque aqui no Mata Mata vai se cruzar o grupo um com dois. Passam quatro de cada grupo, né? Aí você vai indo nas oitavas, na... Próxima fase, não é nem as oitavas, nem as pré-oitavas. Aí o grupo um contra o grupo dois. O grupo três contra o quatro. O cinco contra o seis. O sete contra o oito. A gente pode se cruzar de novo com o Retro. Dependendo das posições, óbvio, né? Dependendo das posições, a gente pode se cruzar com o Retro de novo na próxima fase. Por exemplo, se a gente for líder, o Retro for quarto. Se a gente for segundo, o Retro for terceiro. Se a gente for terceiro, o Retro for segundo. Se a gente for quarto, o Retro for primeiro. Pode rolar esse cruzamento aí de novo. E o grupo do Retro tá bem chatinho, viu? O grupo do Retro tem o Retro, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Cruzeiro de Arapiraca, né? O Cruzeiro de Alagoas tem o Asa da Arapiraca, o Sergipe, o Falcon e o Jacuipense. Muita gente aqui dava como o Santa Cruz ia entrar nesse grupo aqui, pessoal. Que foi provavelmente que a gente pegou ano passado. Ano passado a gente jogou contra o Sergipe, jogou contra o Jacuipense e jogou contra o Asa no mesmo grupo. Então muita gente dava como a gente ia entrar no grupo A4. Entramos no A3, um grupo, na minha opinião, bem mais fácil. Um grupo bem mais fácil. Um grupo com Iguatu, Pacajus, Globo, Potigua de Mossoró, Nacional de Patos, Campinense e Souza. Pra mim é um grupo fácil, velho. Isso aqui é grupo pra gente passar. Muito fácil. Isso aqui é grupo pra gente passar líder, ganhando, atropelando todo mundo. Porque, lembrando também, que quanto melhor for a nossa campanha, Se a gente fizer a melhor campanha da primeira fase, todos os jogos do mata-mata serão em casa. Certo? Então é importantíssimo a gente fazer a maior quantidade de pontos possíveis. Pra fazer... Se der a melhor campanha, pra gente sempre decidir em casa nos mata-matas. Que aí é diferente, né? Pra mim é um grupo fácil. Porém, a gente tá falando do Santa Cruz Futebol Clube, né, pessoal? A gente tá falando do Santa Cruz Futebol Clube. E pro Santa Cruz, ele torna o fácil difícil, né? Ele torna o fácil bem difícil. Pra mim é que... O Iguatu tá até fazendo um campeonato bom lá. Depois eu vou fazer um vídeo aqui analisando todos os adversários. Todos. Iguatu, Pacajus, Globo, Potiguar, Nacional de Passos, Campinense e Souza. Vou analisar todos. Como estão nos campeonatos. E quantas vitórias vêm. Como estão de verdade. Certo? Tem outros grupos aqui bem complicados também, né? Tem o grupo aqui. Esse aqui é o grupo 7. É bem complicado. Operário, Crack, Patrocinense. Aqui vem três times de São Paulo, véi. Que sempre chegam, né? Tem o Ferroviária, o Inter de Limeira e o 15 de Piracicaba. O mesmo grupo. Ainda tem o Cascavel, que sempre passa de fase. Esse grupo 7 também tá bem complicado junto com o 4 do Retro, né? Mas isso aí a gente vai ver depois. No momento a gente fica preocupado com o nosso aqui. Pra mim é um grupo fácil pro Santa Cruz. Todo mundo também achou um grupo fácil. Mas o Santa Cruz tem a mania de se complicar com o fácil, né? O Santa Cruz tem a mania de perder pra ele mesmo. Tá ligado? Tem a mania de perder pra ele mesmo. Então a gente tem que ficar ligado. Em relação aqui, de novo, né? Aqui no blog do Cássio Zirpoli, ele postou a tabela completa. Vou até dar uma aumentadinha aqui pra gente ver melhor. Santa Cruz estreia em casa contra o Iguatú, né? No dia 5 ou 7 de maio, né? Cadê? Abril, maio. É, maio. Aí joga fora contra o Potiguar 13 ou 14 de maio. Aí joga em casa contra o Campinense dia 20 ou 21 de maio. Aí vai jogar fora contra o Nacional de Pátria dia 27 ou 28 de maio. Aí vem jogar em casa de novo com o Souza dia 3 ou 4 de junho. Aí joga em casa de novo contra o Pacajus dia 7 ou 8 de junho. O Globo fora dia 10 ou 11 de junho. Aí depois o Globo em casa já é o retorno, né? Já troca o turno, já é o segundo turno. Jogos de volta. Pega o Globo no Arruda dia 14 ou 15 de junho. Pacajus fora dia 17 ou 18 de junho. Souza fora também, fora também. O Souza fora dia 25 ou 26. É aquele que colocou 25 ou 25. Mas acho que é 25 ou 26 de junho. Santa Cruz Nacional de Patos no Arruda dia 1 de julho, 1 ou 2 de julho. Campinense fora dia 8 ou 9 de julho. Potiguar de Mossoró em casa dia 15 ou 16 de julho. E o Iguatu fora dia 22 ou 23 de julho. Aí aqui já é passando de fase a ida dia 29 de julho. Dia 29 ou 30 de julho. A volta dia 5 ou 6 de agosto. A terceira fase as oitavas, né? Dia 12 ou 13 de agosto. E a volta dia 19 ou 20 de agosto. Aí aqui as quartas. Aqui é o jogo pra ver quem sobe, né pessoal? A ida dia 26 de agosto. 26 ou 27 de agosto. E a volta dia 2 ou 3 de novembro. Aqui já é quem subiu, né? As quatro semifinalistas. A ida dia 6 ou 7 de agosto. A volta dia 9 ou 10 de agosto. Não. De novembro já. De novembro. Desculpa. Novembro. A ida dia 6 ou 7 de novembro. E a volta dia 9 ou 10 de novembro. E a final, né pessoal? A final aí do dia 19 de novembro. E a volta dia 23 de novembro. Ou seja, a Série D acaba em novembro, né? Aqui, cotas. Quanto a Santa Cruz vai receber? Teve uma mudança esse ano na cota, né? Santa Cruz vai receber mais só pra participar. Ano passado era 120 mil só pra participar. Esse ano, todos os times vão receber 300 mil reais só pra jogar. Em três parcelas isso aqui. Aí, os 32 clubes classificados pra segunda fase vão receber 100 mil. Os 16 classificados pra as oitavas, mais 100 mil. Os 8 classificados pra quarta, mais 100 mil. Os 4 clubes classificados pra semifinal, 100 mil. O campeão ganha mais 100 mil. E o vice-campeão mais 100 mil. Ou seja, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Não, cadê? 300, 400, 500, 600, 700, 800 mil reais. Mas, quem chegar na final ganha 800 mil reais, juntando tudo, né? São 300 mil reais só pra participar pra todos os times. Só pra participar. Isso aqui vai ser em três parcelas. Três parcelas. E quem for passando das fases vai ganhando mais 100 mil. O time que chegar na final consegue juntar um bolo de 800 mil reais. Certo? Diferente do ano passado. A cota do ano passado foi assim. Os 32 clubes ainda na primeira fase receberam 120 mil. Os 32 clubes classificados na segunda fase receberam 150 mil. O campeão ganhou 500 mil. E o vice-campeão ganhou 300 mil. Esse ano eles dividiram mais, né, pessoal? Dividiram mais pra dar mais dinheiro a todos os clubes. Porque ano passado eles começaram a pagar. Já tava rolando a Série D. A Liga já tava rolando. Então, eles pagaram só pra quem se classificou e pra quem ficou de fora. Quem se classificou ganhou 150, a quem ficou de fora ganhou 120. Na primeira fase isso, né? Aí depois só vieram pagar o campeão 500 mil e ao vice-campeão 300 mil. Esse ano tá mais democrático, digamos assim, né? Tá mais democrático. 300 mil pra todo mundo. E 100 mil pra quem for passando de fase. Até chegar na final. Quem chegar na final pode arrecadar até 800 mil reais. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Só pra mostrar a tabela aqui da gente. Pra mim, um grupo fácil. Só o Santa Cruz tem a possibilidade de se atrapalhar nesse grupo aqui, pô. Porque é um grupo relativamente tranquilo, pô. Em relação ao que a gente pegou ano passado. O grupo do Retro esse ano tá bem mais difícil, pô. O grupo do Retro tá bem mais difícil, como eu mostrei. Então é isso, pessoal. A vida hoje foi esse. Mostrei a tabela. Mostrei os adversários do Santa. A tabela oficial aqui pela CBF. Certo? Mostrei a data dos jogos, provavelmente. Mostrei cotas que a gente vai receber. E é isso. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like, inscreve no canal. Ativa o sininho. Tamo junto. Muito obrigado. Vamos que vamos. Tchau.